A mina tava na sua totalmente apaixonada Pirada em você, você pirado na cachaça Ela é diferente dos outros casais Essa mina é foda pra apresentar pros pais Prefere um almoço de domingo em família Não te satisfaz encher a cara com bebida Nem te satisfaz pegar um monte de cara Essa mina é foda, essa mina é embaçada Quando tarde sai, ela sabe se portar Neguinho da ideia, ela sabe recusar Ela é postura, o nepe é diferente Essa mina é foda, totalmente atraente Não pelo corpo, tá? Não pela beleza Quando tem o respeito, isso não se põe na mesa Ela é diferente e agora tu entendeu Agora você sabe porque você a perdeu Vai sofrer, vai chorar Ela não quer saber Vai pagar MAC pras outras pra depois você comer E quem disse que essa mina era conduta? Se o nosso compromisso, eu nunca faltei com postura Se ela não entendeu os meus motivos, me desculpa Não vou participar do seu sentimento de culpa Então para que tá feio, mundo de fantasia Só porque eu tô solteiro, só vejo hipocrisia Me conheceu na noite, eu confesso, eu nunca fui santo Falar pra eu desistir, sabe? Foi seu maior engano, meu destino foi traçado Vou sem olhar pro lado Minha dignidade vale mais do que Não sei por que do seu rancor guardado Você virou passado E agora vem de marra dizendo que eu sou culpado O seu tempo já passou Será que tá difícil de entender? Vem de golpe que eu vou de vítima Tá aborrecida que eu não quero mais você Mas o seu tempo já passou Será que tá difícil de entender? Vem de golpe que eu vou de vítima Tá aborrecida que eu não quero mais você O que tá em mesa não é minha conduta Tanto faz agora de quem é a culpa Ainda tá tensa a nossa situação Mas mentir pra você não é a melhor solução Marrenta às vezes com as suas atitudes Às vezes errado E eu espero que mude Diz que eu sou passado, mas tá equivocado 60 anos e ainda vou tá do seu lado O seu tempo já passou Será que tá difícil de entender? Vem de golpe que eu vou de vítima Tá aborrecida que eu não quero mais você Mas o seu tempo já passou Será que tá difícil de entender? Vem de golpe que eu vou de vítima Tá aborrecida que eu não quero mais você Yeah É o Caveirinha WN Alex Gomes Migrado original De menor T Cultura original Legenda Adriana Zanotto